Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero falar da loja porque ontem à noite foi lançado então o conjunto Enigma do Horizonte que tem ali a skin da Galaxy, vou dizer assim que foi também uma recompensa para os melhores colocados do campeonato Galaxy que teve recentemente aí no game só que tipo assim, o que chamou bastante a atenção da galera é que esse conjunto, skin e envelopamento em específico tem esse buraco negro ali, tá ligado? E todo mundo sabe, acredito eu, que depois do evento final dessa temporada possivelmente vai aparecer de novo o buraco negro assim como aconteceu nesse capítulo 2, na virada para esse capítulo e o jogo vai ficar offline por mais de 24 horas e você sabe que a Epic Games adora colocar itens da loja com também referências a coisas que vão acontecer no jogo então será que a Epic colocou esse conjunto logo ontem na loja indicando que o buraco negro de fato vai aparecer depois do evento? e isso pode ser mentira, porque pode ser apenas coincidência mas ficou mais claro ainda porque um usuário respondeu aí o Twitter oficial do Fortnite com um print mostrando que eles colocaram a imagem duas vezes e o Twitter oficial respondeu esse usuário falando o seguinte os buracos negros são quase tão imprevisíveis quanto o ponto zero então aqui eles comentam de fato sobre o buraco negro então acho que sim, a Epic Games colocou de fato esse conjunto ontem na loja já que muito em breve vai ter o evento ao vivo, vai aparecer o buraco negro e eles sempre pensam muito nisso, até mesmo colocando itens da loja com referência a coisas que podem acontecer no futuro do jogo enfim, achei uma parada bem legal para ser compartilhada aqui com vocês de fato, a Epic Games sempre presta muita atenção nos mínimos detalhes e aproveitando o assunto de itens eu tinha comentado recentemente no canal que foi encontrado nos arquivos um pacote que está sendo desenvolvido pela Epic que não foi vazado imagem nem nada somente o nome das skins, que no caso é o pacote Lendas Musgo e vão ter três skins na versão de Musgo skin do Cavaleiro, skin do Ômega e também skin da Bombardeira e olhem só, o usuário do Twitter chamado eSkate que é um cara bem conhecido já na comunidade por fazer vários conceptos legais ele fez então uma concept das skins vazadas e olhem só que insano que ficou com essa temática de Musgo, ficou muito da hora principalmente a Cavaleira a Cavaleira não, principalmente a Bombardeira achei muito da hora nessa concept o Cavaleiro Negro também ficou muito legal o Ômega achei o menos da hora desses três mesmo assim eu achei muito da hora porque o Ômega é uma skin que eu gosto muito também na verdade esse pacote tem três skins que eu particularmente gosto muito só que um detalhe uma parada importante é que a gente não sabe se nesse pacote vai ter realmente o Cavaleiro Negro na versão de Musgo pode ser outro Cavaleiro que também já teve outros Cavaleiros aí sendo lançados pode ser uma Cavaleira também então a versão desse Cavaleiro a gente não sabe qual vai ser se vai ser exatamente o Cavaleiro Negro ou não nessa concept ele fez com o estilo do Cavaleiro Negro mas a Bombardeira e o Ômega não tem como ser diferente vão ser nos dois personagens ali nessa versão de Musgo acredito que vai ser bem parecido com essa concept aqui claro que como o pacote foi apenas vazado o nome das skins e tudo mais ainda está na fase inicial de desenvolvimento então pode ser que vai ser cancelado pela época eles podem acabar desistindo da ideia mas eu acredito que não mesmo assim achei da hora mostrar também aqui pra vocês essa concept então desse pacote que quem sabe pode ser lançado muito em breve já comentem se você gostaria de comprar esse pacote na sua conta ou não e gurizada eu separei aqui também uma notícia muito importante que pode ter relação com a possível volta do Fortnite no iOS olhem só essa notícia é do final do mês passado mas eu só trouxe hoje aqui no canal porque acabou que tinha outros assuntos pra serem comentados mas enfim é muito importante mesmo diz aqui o seguinte após acordo da Apple desenvolvedores poderão usar sistemas de pagamentos fora da App Store depois de dois anos sob forte pressão a Apple decidiu fechar um acordo para permitir que desenvolvedores usem sistemas de pagamento fora da App Store a empresa estava sendo acusada de práticas anticompetitivas e monopólio em uma ação coletiva movida por aproximadamente 67 mil desenvolvedores é muita gente se o acordo for legalmente aprovado os desenvolvedores não terão que pagar a Apple uma comissão sobre quaisquer compras realizadas fora de seu aplicativo ou da App Store segundo informações do site ZDNet a Apple concordou com um acordo de ação coletiva que permitirá que os desenvolvedores de aplicativos implementem sistemas de pagamento fora da App Store e se comuniquem diretamente com os clientes sobre eles se aprovado pela justiça dos Estados Unidos então até o momento não foi aprovado o acordo permitirá que os desenvolvedores usem comunicações como e-mail para compartilhar informações sobre métodos de pagamento fora de seu aplicativo iOS e aí você me pergunta o que isso tem a ver com o Fortnite? é porque para quem não está ligado o principal motivo da Epic Games processar a Apple é justamente por eles não permitirem o uso desse sistema de pagamento fora da App Store tanto é que aqui no final da matéria fala exatamente o seguinte a disputa legal entre Apple e desenvolvedores especialmente de jogos surgiu no ano passado quando o Fortnite foi expulso das lojas de aplicativos da Apple e do Google por apresentar um novo sistema de pagamento que contornou o sistema de pagamento das gigantes de tecnologia e as comissões de compra no aplicativo segundo as políticas da Apple qualquer desenvolvedor que não efetuasse o processo de pagamento internamente sobre o pagamento de uma comissão de 30% seria banido da App Store que foi o que aconteceu claro com o Fortnite agora com o novo acordo os desenvolvedores não terão que pagar a Apple uma comissão sobre compras realizadas fora de seu aplicativo ou da App Store para aqueles que optarem pelo pagamento direto pela App Store no entanto nos próximos 3 anos a taxa de 30% continuará a ser cobrada pequenas empresas pagarão 15% então tipo assim aparentemente a Apple depois dessa forte acusação mais de 67 mil desenvolvedores o que é muita gente pode acabar tirando essa política deles de somente pagamento através da App Store vai ter pagamentos digamos que independentes nos jogos serem desenvolvidos e tudo mais então será que por conta disso realmente o Fortnite pode estar voltando eu tenho a forte impressão que isso tem realmente relação com o processo da Epic Games então eu não sei eu acho que isso está demorando até demais porque era para ter sido resolvido tudo isso em agosto desse ano e já passou e nada foi decretado se vai voltar ou não vai voltar claro como é um processo que envolve empresas gigantescas isso não ia acabar muito cedo mas eu acho que essa decisão por parte da Apple Cine reflete bastante na possível volta do Fortnite na App Store no futuro então fiquem ligados se tiver alguma informação mais importante ainda sobre essa parada obviamente eu vou estar atualizando vocês por aqui e lembrando quem joga no iOS ainda está jogando a terceira temporada se não me engano do segundo capítulo quem já tinha baixado na época que podia baixar nunca conseguiu mais jogar depois da terceira temporada mas nem só se voltar na próxima temporada isso é um negócio muito louco mas como eu disse se tiver alguma informação mais sobre isso tudo obviamente eu vou estar atualizando vocês por aqui também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você achou então da concept do pacote das lendas músico que vão ter três skins que o pessoal gosta muito o Omega Cavaleiro e também a Bombardeira bom a Bombardeira já teve muitas versões lançadas o Omega se ele aparecer no pacote eu sei que muita gente vai comprar porque é uma skin muito rara de paz de batalha que foi lançada há muito tempo atrás e vamos ver se vai realmente ser o Cavaleiro Negro na versão de Musgo se for o Cavaleiro Negro também é uma skin muito rara tenho certeza que o pacote vai fazer muito sucesso mas como eu disse não é confirmado que o pacote vai ser lançado ainda está sendo desenvolvido pela Epic mas a concept achei bem insana para ser mostrada aqui para vocês também e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e claro também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui